Rapaziada, hoje mano, eu vou fazer uma coisa impressionante com o carro do meu pai Só que o meu pai que vai se impressionar, porque velho, ele vai ficar muito bravo, eu acho Porque eu vou pegar o carro dele e vou jogar na pista de rali, tá ligado? Ó, pode ver meu pai tá ali dentro da BM Rapaziada, pai O que você tá fazendo esse carro, mano? Nervoso, hein? Nossa, por dentro não tem nada aqui, só tem os ferros, cara É isso aí Rapaziada, como vocês podem ver aqui, ó O Renato fazendo o rali com a caminhonete dele, mano Eu vou fazer a mesma coisa, só que com o carro do meu pai Imagina a cara do meu pai na hora que ele vê eu fazendo isso com o carro dele Meu pai vai entrar em choque, mano Mano, namorado Ô, vamos no carro comigo, Gui? Vamos, vamos Eu vou Eu quero só pra fazer o meu pai entrar em choque Eu fui ontem com aquele carrinho na qual morria, pai Ah, não, não, mas eu vou de Amarok, não posso quebrar Ah, é o carro do meu pai, é só pro meu pai ver É, não pode quebrar não, que eu tô com ela, viu? É mesmo? Eu quero, eu quero ir dentro com você Vamos, vamos então? Nossa, eu não vou não Acabou a torta Tá, pega Renato é louco, mano Não, mano Mano, parece ser muito da hora Eu vou fazer isso, só que meu pai não pode saber Senão ele já vai embaixar já na hora Vamos comigo, Renato? Por quê? Eu vou pegar Amarok com o meu pai Eu vou colocar ali E eu vou andar junto com o Renato Renato, eu vou aproveitar que vocês estão aqui Vou colocar minha roupa de coisa Aí depois eu ando com você com roupa de motocross Ah, você vai andar com a moto? É, eu vou aproveitar que vocês estão aqui Eu vou andar com a moto Demorou, fechou Bora lá, que tamo aqui? Vamos nessa Rapaziada do seu, mano Vai ser muito nervoso Meu pai nem sonha em ver o meu pai de escola dele Vamos partir, vamos partir Coronado, bora? Bora É, moleque Meu pai nem sonha Meu pai tá lá no carro ainda, mano Mano, meu pai, ele tá apaixonado nos carros de drift, mano É porque meu pai, ele nunca Ele nunca veio nas viagens, tá ligado? E é uma coisa muito diferente do dia a dia pra ele, né, Gui? É, porque até pra gente já é diferente Imagina um pouquinho que não viaja com nós E vê essa zoeira tudo Esses carros, tudo bagunçado Só que agora Ele vai ver a mega zoeira com o carro dele Tá ligado? Mano, meu pai, ele, 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 ele tá Mas, porque o que falou Se quebrar aqui Não tem como eles voltarem pra casa, Gui? É, eu sei Não pode quebrar Eu não vou, eu não vou abusar Só um pouquinho Coronado, tá preparado? Eu tô preparado, mas eu tô com medo, hein O carrinho novo, mano Novinho? É, mano, é disso que eu tô falando, mano Vamos pegar o carro do meu pai Vamos assustar ele Porque, véi O carro aguenta, mano O carro é bruto Foi feito pra isso, né, mano? Foi, foi Ô, Gui, grava o meu pai, grava o meu pai Olha, olha, olha Olha, olha Olha o meu pezinho, ó Olhando os carros Tchau, Alex Ai, meu Deus do céu Quem que vai chamar o Alex? Cheguei, cheguei Eu não sei nem pra onde vai, mano Nossa Alegre do céu Vamos fechar os vídeos, ó Vamos, senão vai ir Rapaziada, primeira volta que eu tô dando aqui Eu não sei nem onde que eu tô indo Mas é isso Ê, tá bestigando, acelera Freia Vamos, pessoal Nossa Misericórdia Ô, vamos fazer o seguinte Coronado, grava de fora Porque quando meu pai chegar É melhor, mano Porque quando eu... Olha, seu pai lá Olha, meu pai já tá ali, mano Nossa, meu pai já... Meu pai já tá ali, rapaziada Ai, ai, ai Coronado, vai lá, mano Eu vou sair correndo com o carro Manja Demorou Dá a cama pro Coronado Ô, peraí, peraí Vamos sincronizar aqui a GoPro Daí, mano Eu quero ver a reação muito do meu pai, velho Ele tá no portão já, mano Ele viu eu saindo com o carro Ele correu ali Liga o ar-condicionado Aí ligou Rapaziada, já coloquei a GoPro Mano, liguei o 4x4 aqui E, velho, vamos ver a reação dele Uou Nossa O meu pai tá reclamando já, mano Vai lá, Coronado Vai lá Vai, vai, vai Vai, vai Tá pegando Vai, vai Tá louco, mano Meu Deus, mano É sério, mano Quem que deixou o Léo fazer isso, mano Já deixa aquele barrão que ele desceu Pra acabar com os negócios, mano Tá moendo, caminhonete Tá moendo Ele é louco mesmo, mano Ele é doido Vai lá, ele vai fazer a verga Mano, aí tá envergando a caminhonete Vai ficar de lado, mano Ué, eu tô com medo dele tomar a caminhonete Não, mano Você viu que tu Meu Deus, mano É sério Você vai lá, atrás dele Tá esse carro, mano Vai lá, vai Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ele tá enrolando Pô, moleque Vai dentro do carro, atrás do Léo Só que o Léo parece que tá atrás desse Tá indo atrás do C Ele entrou dentro do carro, pai, atrás do C Ué Eu não entendi Ele endoidou, pia Sério? Sério, tá dentro do carro, pai, vem atrás do C Foge dele, foge dele, vai O Léo é doido, mano O problema é O Léo é doido, né? O Léo é doido, né? O Léo é doido, né? O Léo é doido Não cabe aqui Não cabe aqui É, rapaziada, dentro da maquinha É, Liga o direito E aí, Alex Nossa, mano, agora você põe o círculo Que o negócio tá Misericórdia, tá tão desse jeito Vamos Ele tá pegando Meu Deus Meu Deus, mano Agora é sério, mano Agora não vai acabar com ela, mano Ela é novinha, mano Poxa Meu Deus do céu Vai roubar, Alex Agora vai roubar Liga essa sirene, manda ela encostar Pegou a polícia, mano Agora é gol Isso é louco, mano Eu volto a passar ele Eu volto a passar ele Pegue ele de frente Pegue ele de frente Pira sério Não, o Léo já passou dos limites Tá pegando Tá pegando, mano Isso aqui é loucura, mano Não, o Léo já passou dos limites Pots Grelhas, mano Zé Luau Não Ai, 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 ai Qualita foi? Lead uma Caramba Ah, o Léo já tá Meu Deus Vai para agora Néu, Ele Coitado Que erro Cadê? Ah Não Cadê? Não 흥 Não Ah Não Não Adeu Acabou Deixa a praia da caminhonete! Putz grito! Mano, você é louco! Você é maluco! Eita briga! Chega! Chega! Putz grito, mano! Isso aqui é igual os bagulhos de diversão! Imagina a sua caminhoneta, Alec! O que não está acontecendo lá? Tem que trocar o assoalho! Tem que trocar a caminhoneta depois dessa! Nossa senhora, mano! Deixa aí, Alec! Vamos lá falar com o Leo lá! Ah, mano, agora é sério, mano! Eu pensei, não sei o que era pior, mano! Se eu pegar a caminhonete ou sair dessa! Vamos lá falar com o Leo lá, Alec? Vamos lá falar com o Leo! Mano, agora é sério, Leo! O negócio... Eu ia ter falado assim... Se era com emoção ou sem emoção Porque ele foi com emoção, não tive escolha, mano! Até eu fui curtir, mano! Viada, quase morreu lá dentro! Mano, foi nervoso! Você é doido! Pai, seu carro é bom, hein, mano! Não, deve ter que ir sema pra aguentar o que vocês fazem! Entra aí, Pidal! Entra aí, vai! Agora, mano? Agora? O Alec tá sem arma! É, preferir ir atrás! Entra na frente aí! Vai na frente! Vai lá! Nossa, mano! Você é louco mesmo! Viada, o Renato foi um pouco as quatro rodas fora do chão, mano! Você não tá entendendo! Você não viu o barulho que fez o carro, velho! É o Alec desesperado dentro do carro, mano! Eu vou passar o meu cinto, mano! Você é doido! O negócio é louco, velho! Não, eu vou passar o cinto também! Só não tivesse o meu cinto, eu tinha decolado, mano! Sério? Imagina caminhonete com teto do celular! O cara sai, mano! O cara sai! O cara é ejetado do carro! Pai, eu tô cansado, mano, de... De ficar dentro do carro! Mano! Bora, bora! Mano, o ruim que não dá pra ver... Nada, velho! Vai com o vidro aberto mesmo! Nossa, mano! 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 Olha aqui! Nossa, a curva, mano! É sério, mano! Ó! Ó! Bem de lado! Vai, 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 vai! Nervoso, né? Você tem que tomar fôlego pra falar, mano! Hã? É muito louco, Léo! Mano do céu! Pai, e aí? Curtiu? Não, você é louco, Léo! Agora é sério, mano! Eu tô... Você tem que ficar travado! De novo! Você tem que ficar aqui atrás, porque aqui atrás é bem mais alto! Caraca, mano! Mano! Aquilo que você fez aquela vez lá, Léo! Fica nem aos pés do que você tá fazendo agora, mano! Meu Deus, mano! Sério, 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 sério! Sério! Mano, o bagulho é nervoso, mano! Meu Deus do céu, mano! Pensei em que você tá fazendo isso, mano! Na moral! Acho que erra com os dois pneus do chão, mano! Pula, mano! O bagulho pulou, tá ligado? Nossa, mano! Olha a do rei aqui, ó! Que louco, mano! Eu tava dentro dela, Léo! Parecia que eu tava... Ia ser injetado, mano! Sério! Mas é muita pressão! Mano! Que medo! Eu peguei essa caminhonete, pai! De Zoas! Gostou da Zoas? Zoas total, né? Oxi! Tá doido! Mano, na moral, curti demais! Sai da minha frente, ô! Você afaste pra lá! Mano, curti demais! Parece um parque de diversão, mano! Vamos lá do outro lado! Eu quero ver! Ao vivo! Por fora, tá ligado? A última voltinha! Bora, bora, bora! Tá aqui! Calma, mano! Agora eu sei pra que serve essa ferramentinha aqui, o PQP! Mano, mano! Mano do céu! Coronado! Grava só um pouquinho por fora que eu não vi a visão de fora, tá ligado? Eu vou dar a última voltinha com o pai! Mano, deve ser nervoso a Maraca passando, tá ligado? Eu acho que deve! Bora, 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 bora! Passa o cinto! Passa o cinto! Vai, vai, vai! Passa o cinto aí, fi! Segura! Vai, vai, vai! Meu Deus do céu! Renan travou a obstrução da passagem! Vamos, fi! Obstrução da passagem! Bora, pai, bora! PQP, segura! Pus pés de mão, pus pés de mão! Ai, meu Deus! Vai, Léo! Vai, pai, vai, pai, vai! Acelera, acelera! Meu Deus do céu! Vai na ponta, na ponta, na ponta! Vou acelerar, vou acelerar! É sério, é sério! Uou! Uou! Mancada! Esse novo, Léo! Gostou? Isso tudo eu podia... Meu Deus, devagar, Léo! Mano, é sério! Olha o Léo! Correu o ribanceiro abaixo! Mano, é muita pressão, Léo! Quem tá aqui dentro? Bora, 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 bora! Bora, pai! Olha a mãozinha aqui em cima! Eu tô vendo! Bora, 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 bora! Não, não, não! Bora devagar na curva! Essa é pior, Léo! Não, não! Essa aqui tá mais... Não, Léo! Bora, 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 pai! Meu Deus, mano! Não! Não, não, não! Não, não, não! Ah, rapaziada! Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, cronado! Tá bom, tá bom! Foi demais, mano! Foi top demais! Ai, meu Deus do céu! Curtiu? Curti, mano! Eu não fui na academia esse dia, mas nem preciso! Mano do céu! Olha pra você! Mano, loucura! Lerboso, mano! Lerboso! Curtiu, pai! Quis fazer só esse vídeo com você! Curti, mano! Porque você tem medo! Nossa, Léo, mano! É sério, mano! Pô, seu carro é muito bom, pai! Esse cara tem problema, negócio de teste de vida! É aqui que ele tem que fazer esse aqui, mano! É isso aí, pai! Bora, bora! Ai, mano! Foi muito bom! Tá bem, Léo? Não, bem eu não tô, né? Adrenalina, né? É doido! Eu sobrevivi, mano! É a segunda! Sobrevivi! Rapaziada do céu! Foi incrível! Pai, você ficou bravo? Você gostou? Você não gostou? No começo ele endoidou! Você já tá dentro! Você já tá dentro? Bate aí! Se você fica ou não fica, faça! Pai, sabe o que eu vi? Não, valeu! É da hora! Você tá dentro do carro de drift lá? Eu falei, vou pegar a caminhonete e vou entrar nessa pista e vou começar a rampar! Mano, na hora que eu buzinei pra você, você já veio! Você já veio, mano! Eu falei, nossa, velho! Não acredito! Como que foi no carro? Tipo, a sensação... Sabe o que eu gostei no começo? Hã? Que eu tava num carro e depois começou a te perseguir! Sabe o que aconteceu? Eu falei, mas eu não queria andar com você, andar com o Renato que tava pior! Pior! Mano, muito louco, Léo! Sério! Você teve dó do carro? Ah, dó sempre tem, né? Eu não tenho! É igual o que eu ia rebaixar, não foi possível! Que cara! Pai! Então é isso! O vídeo de hoje foi esse, rapaziada! Espero muito que você tenha gostado! Se você gostou, deixa muito o seu like! Se inscreva no canal, se você não for inscrito, demorou? E pai! Nesse vídeo aqui, hoje, eu te desafio naquela pista você ir no drift comigo! Ah, Léo! De novo, mano! Bora! Você já foi lá? Não, eu só vi a pista, mas eu não fui! Então! Dentro do carro! Dentro do carro! Mas eu também não tinha vindo! Dentro do carro, eu tô falando! Já tá bom agora, hein? Eu já treinei! Eu bati o carro? Bati! Mas agora eu tô bom! Mas depois ficou bom! Depois que você bateu no drift! Tá bom, mano! É da hora! Desafiado, então? Desafiado! Então demorou, então! Rapaziada, espera esse vídeo porque vai ser muito da hora! Segunda emoção! Terceira emoção! É muita emoção pra uma pessoa só, mano! Tá isso, mano! Valeu! Falou! Emoções! Pai! Se tu te formar aqui, eu acho que quebrou a capota! Não se me deu, mano! É! Olha lá! Aquele ferro ali! Não era pra estar ali, ele era pra estar dentro! Vem pra porta! Olha as suas portas! Olha o seu pezinho! Chebrou, velho! Depois ela arruma! Tchau, tchau!